MÚSICA Vem chegando o Lupe, olha a flecha, pega Bonito e garante o abate em cima do Erazo Penator já garante aquela primeira cabeçada e eles vêm tentando O Guigo suprime e garante o abate no mano a mano Olha o Lupe na viagem abissal, ele trouxe justamente o Revolta com ele O Drigo é bicudado, lambido e eliminado Colossimus Mas ele dorme em serviço, cola por ali o Revolta, quem pega o abate é o Avenger Vem chegando o Guigo, com sangue nos olhos, pra cima do time do OPK Ele faz uma linha de frente absurda, consegue o abate de novo no Trigo O Codepiece também é eliminado, chegou o Gotão meu amigo, no meio do time do OPK Um contra cinco Colossimus, ele vai tampando na pancada, garante o abate no Erazo Mas o OPK tá todo aqui, o Codepiece tomou muito dano, é suprimido e abatido Fica adormecido por ali o Erazo, vem chegando toda a rede, o Erazo tomou muito dano A barra incendiária foi legal, sai o Skywalf com flecha, o Avenger foi, garantiu a eliminação A flecha pegou em cima do Skywalf, que ainda segura o time adversário Mas na sequência, ele vai ser eliminado? Tá aí, caiu com o abate, que vale do Pro Revolta O estreante Guigo aqui no circuitão Codepiece Já ficou, meu Deus do céu Você queria eliminação pro Guigo? Ele garante mais uma, suprimindo ali o Codepiece Ficou o Skywalf pra trás, ele faz o que pode, ganha tempo, fecha por ali o Fear De qualquer maneira, o Skywalf não tem escapatória, ele vai ser eliminado Aqui embaixo o Trigo é castigado, ele usa o Pinstoro pra tentar escapar É, meu amigo, a primeira torre já vai pro chão É suprimido e eliminado esse Tinsal, das duas torres pro chão Eles continuam brigando, mas tem uma avalanche de Minions pra dar o GG Vitória da Red Olha aí, o time da Red vem pra fazer o Dive, o Revolta já colou Curear utilizado, Rode toma muito dano, First Blood, já saiu Consegue o abate, termina um por um, mas não acabou Tem mais um engage, vai ser abatido o Vavel A galera da Red continua perseguindo, a Falco tá acuada Já perdeu dois jogadores, o Tulio escapa com o Flash Meu Deus O Revolta sai vivo no limite dessa vez Até o Vert vai ser eliminado, Colossus Arrechadíssimo isso daqui Passou a barragem sem diária, não pegou ninguém Vavel faz um bom engage, vai segurando o time da Red De longe o Saci vai dando as pedradas O Grigo já chegou com o seu teleporte Foi eliminado o Vavel, muito dano ele tomou Agora é o Vert que vai sendo montuado pelo time da Red Ele tem que usar o Flash pra poder escapar O Tulio sai com a movimentação da Seju, deixou o Vert pra trás E ele cai E o time da Red vai ter uma vimida pra fazer o Barão Ninguém arrisca, ninguém puxa o gatilho Ninguém quer saber de realmente chegar Olha só, primeira vez que eles conseguem chegar no Saci Mas ele já se reposiciona ali do Rio Mais uma vez mandando pedradas pra cima do time da Falco Revolta ficou um pouco pra trás Ele ia ser atordoado, mas vai saindo Muito dano é jogado pra cima dele, ele ainda tá vivo O Rode por enquanto tá vivo Ele salvou inclusive seu companheiro O Vavel tenta fazer o engage Revolta tá muito machucado, mesma coisa do Tulio lá na frente A Veja tá caçando o Tulio O Vert no meio do time da Red Faz o que pode, mas finalmente é abatido Vamos ficar ligado, porque a Falco faz menção de que vai engajar O Vavel fica pra trás Conseguiu jogar 3 pro alto Mas a mira da Red tá focada em cima do Evrote Ele já tomou muito dano É eliminado Do lado de Calmavel ainda tá vivo O Rode tomou a barra e sem diária A primeira torre já foi pro chão Revolta faz a linha de frente O Vett tenta segurar o avanço adversário Fica adormecido o Rode Ele vai pra Copa Colossus E o destino do Tulio é o mesmo Dentro da base ele é puxado Suprimido e eliminado No jeito que a Red vem Pra dar o GG Vitória da Red Calunga Tchau 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 Tchau